Música Após Sonic Adventure inaugurar a era 3D do personagem no Dreamcast, agora é a hora de lançar um game à altura dos 10 anos da série. E sobre uma premissa que nasceu Sonic Adventure 2, com um novo personagem, mais um ouriço, Sonic Adventure 2 causou um grande hype e se manteve durante muito tempo com o status de melhor jogo 3D do Sonic. Isso porque o jogo não havia sido muito divulgado devido a uma restrição da SEGA que mais tarde celebraria o acordo de exclusividade com a Nintendo. De modo que o game não havia saído para o PC e nem havido tido um relançamento. Isso tudo só veio acabar em 2012 quando o jogo finalmente chegou à versão PC e então se percebeu que aquele status que não se sustentava mais. Durante muito tempo, a comunidade de Sonic e Sonic Adventure 2 é considerado o melhor Sonic Adventure. Hoje, isso já não é mais verdadeiro, mas não deixa de ser um ótimo game, muito bem visto pelos fãs, especialmente por ser mais refinado com menos bugs que o game anterior. Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 2 segue o mesmo estilo do seu antecessor, porém, evidentemente há algumas diferenças. Uma das mais drásticas são os Adventure Fields. Elas desapareceram, ocasiando revolta em muitos. Agora o jogo segue o padrão clássico. Tudo se passa em apenas fases de ação, ou os Actions Fields do Sonic Adventure. A história é contada pelas cutscenes que são puláveis, logo, o nível de interação é obrigatório com o enredo do game é bem menor do que o Sonic Adventure. Basta jogar e ponto final. Outra das novidades é o fato de Sonic Adventure ter um interessante sistema de jogo, que é como se o game fosse dividido em dois lados. Ou seja, a história é dividida, você pode jogar com os heróis ou com os vilões. Contudo, o conjunto leva ao verdadeiro final do jogo. Ao escolher o lado dos heróis, você poderá jogar com Sonic, Knuckles e Tails. Escolhendo o lado Dark, você poderá jogar com os novos personagens, o Uriço Shadow, a novata Rogue e nada mais, nada menos do que Robotnik. Amy não é jogável, mesmo assim, é uma peça importante na história. Big não aparece como jogável, mas faz breves aparições em algumas fases. Shadow e Rogue fizeram suas primeiras aparições neste jogo e ganharam rapidamente uma legião de fãs. As ordens das fases são aleatórias. Escolhendo o lado dos heróis, você começa com Sonic, depois Knuckles e, logo mais tarde, Tails, sem poder escolher o que o personagem quer jogar primeiro. Todos os seis personagens se dividem em três estilos. Shadow e Sonic são os mais rápidos. Portanto, suas fases são cheias de loops e dash panels. Muita ação! O modo de caça do Sonic Adventure não morreu tão cedo e está presente nessa sequência. Knuckles irá mais uma vez atrás dos pedaços da Master Esmeralde, porém, Rogue é uma caçadora de joias e irá, de todo jeito, coletar os pedaços antes dele. Tails e Robotnik têm, talvez, o modo mais diferente de todos os jogos de Sonic. Os dois ficam presos o jogo todo em uma máquina do sistema praticamente igual ao E-102, metendo raios lasers nos inimigos e ele será mirando para apertar o botão e levar a um misto teleguiado que persegue o alvo indicado. A novidade mesmo, tomando dano, sem ter algum anel sequer, você não vai morrer. A máquina tem uma barra no canto inferior da tela e ela irá ver sua vida. Caso tome muito dano, procure os anéis para recuperar sua vida. Ao completar os dois times, o outro modo surgirá, trazendo um grande reviravolta e várias revelações na história. Os Power Ups ainda estão presentes nesse jogo. Estão espalhados em várias fases. Para pegar a maioria dos Power Ups, você precisa ter outro já previamente pego. Todos os essenciais, caso queira pegar todos os emblemas do jogo. O mais legal de tudo isso é ver que fica um upgrade dos personagens. A Chaos Garden voltou, está melhor do que nunca. E é inegável que Sonic Adventure 2 é bem mais refinado que Sonic Adventure. Os épicos bugs de câmera do seu antecessor foram bastante reduzidos. Não o que quer dizer que o game tenha uma câmera perfeita. A câmera ainda é falha, mas está bem mais melhor e bem mais aperfeiçoada. Os gráficos continuam muito bons, melhores que o do seu antecessor. As cutscenes estão ainda mais ideais e foram bastante melhoradas em relação ao antecessor. As fases possuem mapas bem detalhados com bastante elementos e possibilidades de caminho. Ficaram bem mais complexas e bem relativamente mais longas, porque foi eliminado o tempo gasto com Adventure Fields. A taxa de frames só cai quando existem muitos elementos na tela, o corrido do caos. Fora isso, tudo é muito rápido, a jogabilidade deu uma ligeira melhorada, você consegue controlar muito bem todos os personagens, embora que a câmera do jogo continua a castigar os jogadores. A tarefa só é um pouco mais difícil com Tails e Robotnik, já que os dois estão dentro de uma máquina. Só para dar uma ideia de peso na jogabilidade, dos dois tem um pouco lerda e complicada, mas nada que atrapalhe. A trilha sonora não segue o mesmo estilo de Sonic Adventure, tendo agora um estilo mais rock, com muito mais vocais, riffs de guitarra, batida de técnico e um clima mais dark. Ou até mesmo uma música um pouco mais erótica, como é no caso da Rouge. Faz um ótimo sincronia com a fase e o personagem. O que peca mesmo é a câmera. Em alguns pontos da fase, a câmera dá um close muito interessante. Porém, ele pode ser fatal, fazendo você não enxergar o cenário mais à frente, e arriscar um pulo, indo direto para o abismo. Talvez esse seja o exemplo mais simples. Você irá enfrentar vários outros problemas, então se prepare para perder muitas vidas e também a paciência. Mas, o que leva a maioria a achar Sonic Adventure melhor do que Sonic Adventure 2? Apesar de tudo isso, talvez sejam os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Nas fases do Knuckles e Rouge, por exemplo, só se pode localizar uma determinada esmeralda por vez. Não é mais como no Sonic Adventure, em que você podia achar as três simultaneamente. Isso torna as fases mais demoradas. As fases de Tails e Robotnik são relativamente chatas de se jogar. A única diferença entre os personagens é só visualmente. O fator replay do game é bem alto. Para falar desse jogo nos mínimos detalhes, ficaremos horas e mais horas falando. Este foi apenas um breve resumo, mas Sonic Adventure 2 é com certeza uma das maravilhas do mundo dos games. Eu considero um dos melhores Sônicos depois do Sonic do Mega Drive, Sonic 2. Com gráficos de primeira, som extraordinário, este jogo nunca pode faltar em sua coleção do Dreamcast. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. E pessoal, vejo que bastante de vocês não clicaram no sininho e botaram para receber todas as atualizações do canal. Bora lá clicar, pessoal? Valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui!